Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, é pra tocar meu forrozão Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, se liga na batida, se liga meu irmão Chipinho do forró, e dentinho dos teclados Alô parceiro Paulo Rodrigues, é nóis que é nóis, vamo balançar Que onda é essa que eu não sei cantar, se liga mané, vou mostrar como é que faz O meu CD tá em todo lugar, nos paredões de som, falo o que quiser falar Vou dar a dica pra você não desistir, tenha fé no pai que você vai conseguir O meu sucesso ele já consagrou, obrigado meu Deus, obrigado meu Senhor Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, é pra tocar meu forrozão Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, é pra tocar meu forrozão Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, se liga na batida, se liga meu irmão Olha o sucesso ele já consagrou, eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, é pra tocar meu forrozão Que onda é essa que eu não sei cantar, se liga mané, vou mostrar como é que faz O meu CD tá em todo lugar, nos paredões de som, falo o que quiser falar Vou dar a dica pra você não desistir, tenha fé no pai que você vai conseguir O meu sucesso ele já consagrou, obrigado meu Deus, obrigado meu Senhor Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, é pra tocar meu forrozão Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, é pra tocar nos baridão Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, é pra tocar meu pornozão Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, se liga na batida, se liga meu irmão Ô, Paulinho, eu tô chegando aí, meu irmão Vamo alançar, vamo alançar Vai Jibinho do forró E dentinho dos teclados Sofona, dentinho dos teclados Quem sabe copia, quem não sabe inventa Eu quero ver você dançar aqui nesse forrozão Aqui a pisada é quente e contagia a multidão Quero ver você dançar aqui nesse forrozão Aqui a pisada é quente e contagia a multidão Alô gatinha, chega pra cá Entra nessa onda e começa a rebolar Alô gatinha, chega pra cá Entra nessa onda e começa a rebolar Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando até o chão E vai mexendo, remexendo Remexendo, remexendo Remexendo o popozão E vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando até o chão E vai mexendo, remexendo, 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 remexendo Você mexe o bambuza! Olha o swing aí! É de pinho no farra! É o rio! Sou foda aí, dedinho! Vai, 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 vai Romário Cedês O moral de Lagoa da Palha Eu quero ver você dançar aqui nesse forrozão Aqui a pisada é quente, contagia a multidão Quero ver você dançar aqui nesse forrozão Aqui a pisada é quente, contagia a multidão Alô gatinha, chega pra cá Entra nessa onda e começa a rebolar Alô gatinha, chega pra cá Entra nessa onda e começa a rebolar Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando até o chão E vai mexendo, remexendo, 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 remexendo o popozão E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando até o chão E vai mexendo, remexendo, 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 remexe o popozão Eita, que lavada boa de forró aí, Dedinho E os caras aí, querendo confiar, nós vamos dar conta não, meu filho É jipinho do forró ao vivo Jipinho do forró, e dentinho dos teclados Forró, vamos lá, seguração foneiro É jipinho do forró, e dentinho dos teclados Pra balada, eu saio à noite, eu vou curtir, eu vou dançar, eu vou me divertir Chego na festa, começo a dançar, com som gostoso, com tadinho, não vou mais parar Deu uma, deu duas, deu três horas da manhã e estou aqui Aojo uma gatinha, começo a dançar Tô na muvuca, tá gostoso, tô bom pra casa quando o dia raiar Sacudindo e balançando, tá o mundo toda Que só gostoso, que é suingado Qual é o nome dessa banda que está tocando? É jipinho do forró, e dentinho dos teclados E sacudindo e balançando, uma noite toda Que só gostoso, que é suingado Qual o nome dessa banda que está tocando? É jipinho do forró, e dentinho dos teclados Pra balada, eu saio à noite, eu vou curtir, eu vou dançar, eu vou me divertir Chego na festa, começo a dançar, com som gostoso, com tadinho, não vou mais parar Deu uma, deu duas, deu três horas da manhã e estou aqui Aojo uma gatinha, começo a dançar Tô na muvuca, tá gostoso, tô bom pra casa quando o dia raiar Sacudindo e balançando, tá o mundo toda Que só gostoso, que é suingado Qual é o nome dessa banda que está tocando? É jipinho do forró, e dentinho dos teclados E sacudindo e balançando, uma noite toda Que só gostoso, que é suingado Qual o nome dessa banda que está tocando? É jipinho do forró, e dentinho dos teclados Romário Cidias, o moral de lagoa Vamos balançar, vamos balançar Ô gente, que ressaca brava Quem não aguenta faz o que? Dá mais um, hein, garçom Vamos balançar Jipinho do forró, e dentinho dos teclados Vamos balançar Bora balançar comigo, senhor Toca paredão Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada, e oi pra rolar briga Quando eu chegar em casa, eu vou dar briga Chego bem pertinho dela, chamo ela de vizinho Ela vem e me abraça Toca, para e dança Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Bota pra tocar em todos os paredões Vai Até o prefeito tem logo pra dançar Ó o swingal, swingal Bora lá, Sassinho Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando pega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando pega lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, ó, ó, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, posso eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de vizinho, ela vem e me abraça Toca o paredão, toca o paredão Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando pega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Bora balançar, bora balançar Toca o paredão Pra contratar esse show é só ligar 9, 9, 8, 14, 40, 12 Ao vivo Jipinho do forró Bora balançar Jipinho do forró Gente dos teclados Essa mulher É uma bandida Bagusou a minha vida Eu não sei mais o que fazer Essa cachorra É uma descarada Ela bateu na minha cara E me botou para correr Mas mesmo assim Eu gosto dela Quero fazer amor com ela Ela também quer me ter Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eu gosto dela Quero fazer amor com ela Ela também quer me ter Essa mulher É uma bandida Bagusou a minha vida Eu não sei mais o que fazer Essa cachorra É uma descarada Ela bateu na minha cara E me botou para correr E nos teclados Dintinho Vai no metal garoto Vai! Romário Ceder O moral de Lagoa da Palha Essa mulher É uma bandida Bagusou a minha vida Bagusou a minha vida Eu não sei mais o que fazer Essa cachorra É uma descarada Ela bateu na minha cara E me botou para correr Mas mesmo assim Eu gosto dela Quero fazer amor com ela Ela também quer me ter Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eu gosto dela Quero fazer amor com ela Ela também quer me ter Essa mulher É uma bandida Bagusou a minha vida Eu não sei mais o que fazer Essa cachorra É uma descarada Ela bateu na minha cara Ela bateu na minha cara E me botou para correr Mas mesmo assim Eu gosto dela Quero fazer amor com ela Ela também quer me ter Essa cachorra Eu gosto dela Quero fazer amor com ela Ela também quer me ter Dentinho Oi Eu não vou falar nada mais não Porque é pra tocar nos paredões Ao vivo Olha a metadeira, meu irmão Jibinho do forró Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, balança, vem, balança É jibinho do forró Entra no meu fosca turbinado Vamos tirar onda na esquina Quando eu ligar o paredão Logo fica cheio de menina Entra no meu fosca turbinado Vamos tirar onda na esquina Quando eu ligar o paredão Logo fica cheio de menina E a novinha vai no chão Quando eu ligar o paredão A novinha vai no chão Quando eu ligar o paredão A novinha vai no chão Quando eu ligar o paredão Hoje aqui nessa bagaça Meu fosca é sensação A novinha vai no chão Quando eu ligar o paredão A novinha vai no chão, quando eu ligo o palidão A novinha vai no chão, quando eu ligo o palidão Hoje aqui nessa bagaça o meu busquinha é sensação Olha só o fornado do garoto aí, ó Alvio! Romário C.T. O moral de lagom da palha Entre no meu busquinha turbinado Vamos tirar onda na esquina Quando eu ligar o paredão Logo fica cheio de menina Entre no meu busquinha turbinado Vamos tirar onda na esquina Quando eu ligar o paredão Logo fica cheio de menina E a novinha vai no chão, quando eu ligo o palidão As novinha vai no chão, quando eu ligo o palidão As novinha vai no chão, quando eu ligo o palidão Aqui nessa bagaça o meu busquinha é sensação E a novinha vai no chão, quando eu ligo o palidão A novinha vai no chão, quando eu ligo o palidão A novinha vai no chão, quando eu ligo o palidão Hoje aqui nessa bagaça o meu busquinha é sensação A novinha vai no chão, quando eu ligo o palidão A novinha vai no chão, quando eu ligo o palidão A novinha vai no chão, quando eu ligo o palidão Hoje aqui nessa bagaça o jipim é sensação Bora balançar! Vai, vai, vai! É jipinho do forró ao vivo! E nitinho dos teclados! Vai, nitinho, vai! É jipinho do forró ao vivo! Vai! Olho da janela, a chuva que cai Doente de amor, pensei em voltar atrás Eu sei que errei, só pensei em mim Não queria magoar seu coração Não queria que fosse assim Hoje eu peço perdão por tudo que eu te fiz Tá difícil aguentar a solidão Por favor, volte pra mim Saio desesperado, procuro uma solução Preciso do seu amor e do seu perdão Fico sozinho, tentando entender Como eu fui um bobo e te perder Saio desesperado, procuro uma solução Preciso do seu amor e do seu perdão Fico sozinho, tentando entender Como eu fui um bobo e te perder Bora! Pra cantar comigo, eu convido meu tecladista Tentinho dos teclado, tentando entender Como eu fui um bobo e te perder Ao vivo! É com você, garoto! Simbó! Simbó! Romário Cedir! Romário Cedir! Romário Cedir! Olhos da janela, a chuva que cai Doente de amor, pensei em voltar atrás Sei que errei, que só pensei em mim Não queria magoar seu coração Não queria que fosse assim Hoje eu peço perdão por tudo que te fiz É difícil aguentar a solidão Por favor, mostra pra mim Saio desesperado, procuro uma solução Preciso do seu amor e do seu perdão Fico sozinho, tentando entender Como eu fui um bobo em te perder Saio desesperado, procuro uma solução Preciso do seu amor e do seu perdão Fico sozinho, tentando entender Como eu fui um bobo em te perder 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 Rapaz, cantou bom demais, moça dá até pra cantor Além de tecladinho, você dá até pra cantor Sai fora, cantou bem, hein? Ha, 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 ha Ao vivo Jipinho do faró E lindrinho dos teclados Oalá fizeram no polvão, entendião? Uai, chiquitá, chiquitá O Mário Cid Eu tô chegando aqui na área, hoje o bicho vai pegar Jipinho do forró, bota o povo pra dançar Pega uma gatinha e panoga a bagaceira Redinho nos teclados, a pressão fofozeira Ou pega uma gatinha e chamo ela pro salão Jipinho do forró, olha o piseiro do povão Ou pega uma morena e chamo ela pro salão Jipinho do forró, olha o piseiro do povão Ou traz uma lourinha, uma morena geladinha Essa menina hoje vai cair na minha Ou traz uma lourinha, uma morena geladinha Essa menina hoje vai cair na minha Vai! O chiquitá, 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 chiquitá Olha o piseiro lá no meio do salão O chiquitá, 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 chiquitá É o piseiro que anima a multidão O chiquitá, 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 chiquitá É o jipinho lá no meio do salão O chiquitá, 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 chiquitá É o dentinho que arrasta a multidão Vai! É o rio! Ô, dentinho! Oi! Olha o chiquitá do jipinho, meu irmão Só vai! O Mário Cedês O moral de Lagoa da Palha Eu tô chegando aqui na área Hoje o bicho vai pegar Jipinho do forró, bota o povo pra dançar Pego uma gatinha e panoga bagaceira Pedinho nos teclados, a pressão forrozeira Pego uma gatinha e chamo ela pro salão Jipinho do forró, olha o piseiro do povão Pego uma morena e chamo ela pro salão Jipinho do forró, olha o piseiro do povão Vou trazer uma lourinha, uma morena geladinha Essa menina hoje vai cair na minha Pego uma morena geladinha Essa menina hoje vai cair na minha Vai! Ô, chiquitá, 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 chiquitá Com o piseiro lá no meio do salão Chiquitá, 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 chiquitá É o piseiro que anima a multidão Ô, chiquitá, 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 chiquitá É o jipinho lá no meio do salão Chiquitá, 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 chiquitá É o Dentinho que arrasta a multidão Vai, ao vivo! Ô Dentinho, olha o Chiquitaque do jibim, meu irmão Só, vai! Essa é pra tocar em todos os paredões, Dentinho Ô Chiquitaque, Chiquitaque, ao vivo! Vai! É bom, rapaz! Jibinho do forró e Dentinho dos teclados É Jibinho do forró e Dentinho dos teclados Dentinho, vamos pra um bar, beber, comer E hoje nesse bar todo mundo vai beber Jibinho do forró está cantando pra você E hoje nesse bar todo mundo vai beber Dentinho dos teclados está tocando pra você Bora! Olha, eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão, pode beber Olha, eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulher ainda quiser, pode chegar O dinheiro é meu, faço dele o que eu quiser Só vou sair daqui quando arrumar uma mulher Eu tô de olho naquela gostosona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser, eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber Jibinho do forró está cantando pra você E hoje nesse bar todo mundo vai beber Dentinho dos teclados está tocando pra você E hoje nesse bar todo mundo vai beber Jibinho do forró está cantando pra você E hoje nesse bar todo mundo vai beber Dentinho dos teclados está tocando pra você Bora balançar! Vai! É Jibinho do forró ao vivo! E hoje nesse bar todo mundo vai beber Jipinho do forró está cantando pra você E hoje nesse bar todo mundo vai beber Dentinho do teclado está tocando pra você E hoje nesse bar todo mundo vai beber Jipinho do forró está cantando pra você E hoje nesse bar todo mundo vai beber Dentinho do teclado está tocando pra você Bora! Olha eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão, pode beber Olha eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulher até quiser pode chegar O dinheiro é meu, faço dele o que eu quiser Só vou sair daqui quando arrumar uma mulher Eu tô de olho naquela gostãozola Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber Jipinho do forró está cantando pra você E hoje nesse bar todo mundo vai beber Dentinho do teclado está tocando pra você E hoje nesse bar todo mundo vai beber Jipinho do forró está cantando pra você E hoje nesse bar todo mundo vai beber Dentinho do teclado está tocando pra você Bora balançar! Vai! Jipinho do forró está cantando pra você Jipinho do forró está cantando pra você Vamos balançar, vamos balançar Jipinho do forró está cantando pra você E hoje nesse bar todo mundo vai beber O piseiro já vai começar Esse swing é gostoso e faz sucesso O norte inteiro pede pra tocar Todo mineiro gosta de comer quieto O piseiro já vai começar Esse swing é gostoso e faz sucesso O norte inteiro pede pra tocar Chegando em São Paulo As meninas foram encontrar comigo Eu falei o Iso Quero provar do seu beijinho A nova que tava me olhando Levou a loucura Aquele gigado era gostosura Chegando na Bahia Troquei o meu CD na Carajé E a baiana escutou E não largou do meu pé Oh, me chama que eu vou Me chama que eu vou Oh, me chama que eu vou Me leva, me leva, me leva Oh, me leva que eu vou Me leva que eu vou Oh, me leva que eu vou Me leva, gatinha, me leva Bora! 10 mil do forró ao vivo Dá, ninguém tira esse tecla O Mário Cidês O Floral de Laguna trabalha Todo mineiro gosta de comer quieto O piseiro já vai começar Esse swing é gostoso e faz sucesso O norte inteiro pede pra tocar Todo mineiro gosta de comer quieto O piseiro já vai começar O piseiro já vai começar Esse swing é gostoso e faz sucesso O norte inteiro pede pra tocar Chegando em São Paulo As meninas foram encontrar comigo Eu falei o Aissô Quero provar no seu beijinho A novinha que eu vou A novinha que tava olhando A novinha que tava olhando Me levou à loucura Aquele gigado era gostosura Passei na Bahia Passei na Bahia Troquei o meu CD na Carajé E a Bahia lá escutou E não largou do meu pé Me leva que eu vou Pra ligar pra jipinho do forró, vai ligar 998144012 Sucesso em todo o Brasil Bora! Jipinho do forró E nem me lindos teclados Uou, paixão! Aqui não, né? Vai! Vamos balançar assim, ó Deixa comigo O meu amor foi embora O meu amor foi embora Me deixou aqui sofrendo Mas eu estou querendo Que ela volta Sinto saudade das crianças Daquela coisinha dela Sinto saudade do cartigo que ela me dava Pra fazer amor com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de fumar Se ela voltar Eu não vou mais fumar Só pra ficar com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de drogar Se ela voltar Eu vou ficar em casa Pra fazer amor com ela Aô, porrazinho gostoso de dançar Só vem jeito Xilepe, xilepe, xilepe Dançando todo mundo assim, ó Aô, fizeram gostoso? Eu, eu Eu vou até parar de falar Pra não atrapalhar Esse sal tão gostoso O meu amor foi embora Me deixou aqui sofrendo Mas eu estou querendo E ela volta Bora! Sinto saudade das crianças Bora! Daquela coisinha dela Sinto saudade do castigo Que ela me dava Pra fazer amor com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de fumar Se ela voltar Eu não vou mais fumar Só pra ficar com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de drogar Se ela voltar Eu vou ficar em casa Pra fazer amor com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de fumar Se ela voltar Se ela voltar Eu não vou mais fumar Só pra ficar com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de drogar Se ela voltar Eu vou ficar em casa Pra fazer amor com ela Oh, dentinho É jipim do forró Ao vivo Na festa do barul Oh, mensagem Vai! Jipinho do Bó Dente dos teclados Essa é uma história muito engraçada Aconteceu com um amigo meu esse dia, hein? Presta atenção, presta atenção Atenção você que anda bêbado aí Então é cuidar ali Hi, 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 hi Por viajando mundo afora por aí Tuxo na bagagem, uma cena muito legal Um camelô de queijo parado por ali Aproximou pro cara e gritou assim Passa o passo redondinho O maluquinho logo foi baixando as calças Pra dar o redondinho no meio da praça O cara apavorado diz Toma vergonha, eu tô querendo é queijo Vem você com essa onda O maluquinho logo foi baixando as calças Pra dar o redondinho no meio da praça O cara apavorado diz Toma vergonha, eu tô querendo é queijo Vem você com essa onda Ei, 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 para aí, para aí, para aí Assalto, assalto, passo redondo, passo redondo Ei, ei, ei Não precisa ser a calça não, rapaz Eu quero é queijo, eu quero é queijo O cara se fala é um assalto O cara quer descer a roupa, é Meu filho, eu quero o redondo, é o queijo, é o queijo Vamos balançar Por viajando mundo afora por aí Corte na bagagem, uma cena muito legal O camelô de queijo, parado por ali Aproximou o cara e gritou assim Assalto, passo redondinho Uá O maluquinho logo foi baixando as calças Pra dar o redondinho no meio da praça O cara apavorado diz Toma vergonha, eu tô querendo é queijo Vem você com essa onda O maluquinho logo foi baixando as calças Pra dar o redondinho no meio da praça O cara apavorado diz Toma vergonha, eu tô querendo é queijo Vem você com essa onda E aí, jipinho do forró É o viu Vamos balançar comigo assim, ó Vai Jipinho do forró E aí, jipinho do forró Oi Vai Treme para o redão Mas não desmuda não Segura mais ou menos seu bíblon Vai Hoje vai rolar Muita pegação Vem curtir com o jipinho Você é nosso convidado Todo mundo junto e misturado O som aí tá baixo Aumenta os decibéis Coloca a senha do som O trem vai ficar bom Abra o saco de gelo Pega o whisky e chão Treme, 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 treme paredão Treme, treme, treme paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Se liga na batida Que é jipinho, meu irmão Treme, treme, treme paredão Treme, treme, treme paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Se liga na batida Que é dentinho, meu irmão Ai Vamos balançar comigo assim ó, treme paredão Vamos balançar comigo assim ó, vai Pra contratar é só ligar, 038-998-14-4012 Hoje vai rolar muita pegação Vem curtir com o jipinho, você é nosso convidado Todo mundo junto e misturado O som ainda baixo, aumenta os decibéis Coloca a senha do som, o trem vai ficar bom Abre o saco de gelo, pega o uísque e chandou Treme, treme, treme paredão Treme, treme, treme paredão Mas não desmonta não, mas não desmonta não Se liga na batida que a jipinho é o meu irmão Treme, treme, treme paredão Treme, treme, treme paredão Mas não desmonta não, mas não desmonta não Se liga na batida que a jipinho é o meu irmão Treme, treme, treme paredão Treme, treme, treme paredão Mas não desmonta não, mas não desmonta não Se liga na batida que a jipinho é o meu irmão Treme, treme, treme paredão Treme, treme, treme paredão Mas não desmonta não, mas não desmonta não Se liga na partida que é de ti o meu irmão Chipinho do pó E dentinho dos teclados Oh, porrazinho bom Cainágua, capivara, lave em bala Pum, vai Hoje a mulher me recebeu Foi na pancada Diz que eu tava na rua com a namorada Brigou comigo, descantava no motel Pode pegar essas coisas, casa de homem é chapéu Foi na pancada Diz que eu tava na rua com a namorada Brigou comigo, descantava no motel Pode pegar essas coisas, casa de homem é chapéu Eu quero guarda-roupa, quero um sofá A televisão e o fogão pra cozinhar Pega minha botina, minha fivela e meu chapéu Que hoje eu vou cair na onda do teretetel E no teretetel, ter, no teretetel Briguei com a minha mulher e casa de homem é chapéu É no teretetel, ter, no teretetel Briguei com a minha mulher e casa de homem é chapéu É no teretetel, ter, no teretetel Briguei com a minha mulher e casa de homem é chapéu É no teretetel, ter, no teretetel Briguei com a minha mulher e casa de homem é chapéu Teretetel, teretetel Pra ligar pra jipim do forró é só discar 038-998-144012 Telefone do sucesso Ao vivo Leve esse show pra sua cidade E cai na onda do teretetel E casa de homem é chapéu E casa de homem é chapéu Vai! Hoje a mulher me recebeu Foi na pancada Diz que eu tava na rua com a namorada Brigou comigo, descantava no motel Pode pegar essas coisas, casa de homem é chapéu Foi na pancada Diz que eu estava na rua com a namorada Brigou comigo, descantava no motel Pode pegar essas coisas, casa de homem é chapéu Eu quero guarda-roupa, quero um sofá A televisão e o fogão pra cozinhar Pega minha botina, minha fivela e meu chapéu Que hoje eu vou cair na onda do teretetel É no teretetel, ter, no teretetel Briguei com a minha mulher e casa de homem é chapéu É no teretetel, ter, no teretetel Briguei com a minha mulher e casa de homem é chapéu É no teretetel, ter, no teretetel Briguei com a minha mulher e casa de homem é chapéu É no teretetel, ter, no teretetel Briguei com a minha mulher e casa de homem é chapéu Teretetel, teretetel Casa de homem é chapéu Teretetel, teretetel Casa de homem é chapéu Briguei com a minha mulher e casa de homem é chapéu Briguei com a minha mulher e casa de homem é chapéu E as bocinhas da cidade são bonitas e dançam bem E eu dancei uma vez com uma moreninha e fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com uma moreninha e fiquei querendo bem Porque você não passa lá, porque você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Porque você não passa lá, porque você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Jipinho do Fó E dentinhos teclados Jipinho do Fó Jipinho do Fó Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Bom balançar! Só veja a gente dançando de um lado pro outro assim, ó. Vai! Pode o ano passar até levar, pode chover, relampejar A sapatilha trinta e sérgio eu vou lembrar Pode o ano passar até levar, pode chover, relampejar A sapatilha trinta e sérgio eu vou lembrar Giminho do Fá e Dentinho dos Teclados Pé de Serra gostoso, são mais de três mil pessoas dançando, viu Dentinho? Ao vivo, vamos lançar assim ao vivo Mas eu tô rindo à toa, tô no forró, tá tudo de boa Tenho certeza que esse é meu lugar E tudo parece que o tempo voa, no forró é tudo de boa Tenho certeza que esse é meu lugar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, eu Bora, balançar no dia! Tchau, tchau, tchau! Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Tá bonito, vai, vamos aqui Meu amor voltou Vai Meu coração tá bizarro Como a polka e murchi cai Pisado pelo desprezo De um amor quando se vai Deixando a triste lembrança Adiós para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Oi, festa bonita Deu saudade meu canarinho Que canta a noite e canta o dia E pra mim é só alegria Vai O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci para te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É jipe do porral Viva no rastapé Quebrou a sataia, quebrou? Ai Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Eu canto por ter tristeza Canaro por padecer Dá saudade da floresta E as saudades de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Tchau, 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 tchau Oi Oi Uou Jipinho do Forró 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 Jipinho do Forró